Duas estreias na Copa Paulista que os torcedores dos clubes de Rio Claro querem esquecer. No sábado, o Galo Azul não saiu do empate sem gols e com uma má atuação frente ao seu torcedor. Já no domingo, o Velo Clube, com uma atuação bem abaixo do esperado, perdeu em pleno Beritão para o São Carlos por 2 a 0. No Galo Azul, corrigir a má atuação e os erros é a palavra da vez. Nós criamos algumas oportunidades, mas não tivemos um volume de jogo que tivemos durante os amistosos de preparação. Tivemos oportunidades, sim, que jogando em casa, tínhamos que agredir mais, mas o volume de jogo deixou a desejar. Para o jogo contra o comercial no dia 25 em Ribeirão Preto, o técnico Fael Junior não vai dar descanso para os seus atletas. Os treinamentos são intensivos e o Galo Azul já tem um jogo treino agendado para esta semana. E sexta-feira temos esse jogo treino com o Maldimirim e no sábado também com o Independiente. Tudo isso também nesse tempo nos ajudar. No Velo Clube, os jogadores assistiram o vídeo da derrota por 2 a 0 para o São Carlos. O objetivo é encontrar os erros, para que eles não se repitam na próxima partida, no dia 25, fora de casa contra a Francana. Vamos trabalhar mais e corrigir o que foi feito durante a partida, o que foi feito na partida, para que o time consiga ganhar os próximos jogos. Para manter a equipe em ritmo de jogo, o Rubro Verde também tenta agendar um jogo treino para esta semana. Estou marcando o jogo para sexta-feira, só está dependendo do treinador da equipe, vai confirmar. Tchau. Tchau. Tchau.